Avante, etama imortal Teu filho não te esquecerás És a razão de um ideal Na força pujante do Paraná Tudo em ti nos encanta e seduz Terra de amor, de paz e de luz Tudo em ti nos encanta e seduz Terra de amor, de paz e de luz Do pioneirismo, de audazes bandeirantes És hoje a mais esplêndida realidade E aos teus maiores, nosso peito de saudades E o plano abenço da felicidade Tudo em ti nos encanta e seduz Terra de amor, de paz e de luz Tudo em ti nos encanta e seduz Terra de amor, de paz e de luz Corumbataí, Mucilão, Rio Formoso Assistindo ao dia dela Este solo verduloso É a fonte sucurosa Presente da natureza A mostrar com generosa Esta terra de riqueza Tudo em ti nos encanta e seduz Terra de amor, de paz e de luz Tudo em ti nos encanta e seduz Terra de amor, de paz e de luz Do Paraná que te ama e bendiz Rezo, reclamo, adençoado e feliz E reclama ser a pena, plena de sucesso Na caminhada para o progresso Tudo em ti nos encanta e seduz Terra de amor, de paz e de luz Tudo em ti nos encanta e seduz Terra de amor, de paz e de luz Avante, diretana imortal Teu filho não te esquecerás És a razão de um ideal Na força pujante do Paraná Tudo em ti nos encanta e seduz Terra de amor, de paz e de luz Tudo em ti nos encanta e seduz Terra de amor, de paz e de luz